A fertilização in vitro é hoje o tratamento padrão ouro para conseguir a gravidez em mulheres que já realizaram a laqueadura. Mulheres que fizeram laqueadura podem engravidar? Muito bom, no Brasil a laqueadura em idades tempranas é muito, muito frequente. Inclusive às vezes depois da segunda gravidez, aos 20, 20 e pouquinhos anos, elas já fizeram a laqueadura. E hoje estamos com 30 anos, 35, estamos talvez com vontade de um terceiro filho ou um novo casamento e desejamos engravidar. A laqueadura, ela funciona impedindo a passagem dos espermatozoides de maneira natural até o finalzinho da trompa, onde é onde aconteceria a fertilização natural de teus óvulos, formando um embrião, chegando no útero e assim você tendo uma gravidez natural. Infelizmente a laqueadura, ela é às vezes feita um pouco precocemente. Precocemente é porque talvez a mulher ainda não decidiu se terá ou não mais filhos, estava na dúvida, fez. E ela é muitas vezes irreversível. Irreversível quer dizer que se você fez a laqueadura e o médico, em vez dele cortar um pedacinho e deixar a trompa separada, às vezes com um pedacinho para baixo e outro para cima, o que permitiria que você depois junte elas novamente, isso se chama reversão da laqueadura, muitas vezes ele corta e joga um pedacinho, retira o final da trompa e você não tem mais esse outro final que seria o que vai ajudar para você fazer a reversão, extremamente frequente. Muitos pacientes até chegam e me dizem, doutor, me entregaram um frasquinho com minhas trompas. Essa paciente não terá possibilidade de fazer a reversão. Quem consegue fazer a reversão é quem fez só o corte, a laqueadura, cortou, separou e ficaram os pedacinhos dentro de você, o que a gente pode reverter. Hoje existe maneira de reverter, mas o tratamento mais indicado para a mulher que tem laqueadura é a gravidez com a ajuda da fertilização in vitro. Porque nós conseguimos captar esses óvulos, fertilizar fora, não precisamos das trompas e esses óvulos viram embriões e depois vamos colocando um a um, segundo a necessidade, segundo a idade, colocamos um, colocamos dois. Dessa maneira você consegue engravidar de uma maneira segura, até preservar se é que no futuro você quer ter mais bebês ou fazer mais tentativas, caso não possa, não funcione, e sim, você continua com a laqueadura, o que se você quer ter só um único filho a mais, você continua protegida para não engravidar mais de maneira natural. Mas, e a reversão, ela é possível? A reversão é possível, mas depende muito da tua idade. Por quê? Porque depois dos 36, 37 anos, as chances de gravidez natural, elas diminuem. E se elas diminuem, talvez eu faça uma reversão com um grande esforço, esforço financeiro, e pode acontecer que eu não consiga gravidez natural. Porque vamos pensar que, se eu cortei um pequeno canalzinho, super sensível, super fininho, ele quando volta, não necessariamente, ele voltará perfeito. Ele não é, diríamos, um tubo mecânico que a gente pega aqui uma peça e coloca novamente. Não, ela é um tecido extremamente fininho, muito delicado, que não sempre teremos um bom resultado na reversão. Hoje, no nosso time, temos até a possibilidade da reversão de laqueadura via laparoscópica, ou via cirurgia robótica. Então, isso nos permite ter o maior sucesso também, se a gente precisa da reversão. Mas pontos importantes para a gente decidir qual caminho vamos. Primeiro, a fertilização in vitro é universalmente o tratamento padrão para as pacientes que desejam engravidar, que já fizeram laqueadura. Segundo, avaliação do casal antes de ir para uma cirurgia, se é que essa é a escolha. Por quê? Porque a reserva ovariana pode ser um problema, então eu fiz a laqueadura, eu tenho poucos óvulos, vou entrar talvez rapidamente, ou tenho poucos óvulos e meu tempo está acabando. Dois, estou com 38, 39 anos, então não tenho muito tempo para ficar tentando talvez em casa e o tempo passa, minhas chances caem tanto de gravidez em casa como de gravidez com tratamentos. E terceiro, às vezes você não terá um parceiro com qualidade do semen normal. Porque, doutor, será que vale a pena fazer o esforço para você ter uma reversão de laqueadura perfeita, até com cirurgia robótica, que tenha um investimento, etc, etc. E acontece que nunca avaliamos teu marido? Então, muito cuidado de ir para a reversão de laqueadura sem avaliar teu marido. Doutor, mas meu parceiro de hoje, ele tem dois filhos, um de 3 e um de 5 anos. Perfeito. Mas, em um ano, a gente pode ver uma mudança drástica na qualidade do semen e talvez, por mais que você fizer a reversão, às vezes a qualidade do semen não permite mais uma gravidez natural em casa. Então, muito cuidado quando a gente vai decidir qual é o melhor caminho. O objetivo sempre, nosso time, é que você consiga a gravidez da maneira menos agressiva possível e da maneira mais eficiente possível. Então, hoje, queria finalizar com essa mensagem para vocês, de procurem ajuda de especialistas, procurem ajuda de clínicas que estão preparadas para te ajudar tanto com a fertilização in vitro como a reversão da laqueadura. E, se você gostou desse vídeo, se você está tentando engravidar, compartilhem, sigam nosso canal, que vocês terão aqui sempre vídeos te informando e te ajudando a que você esteja mais perto cada dia dos sonhos de realizar a tua gravidez.